E caramba, olha o Broly ali atrás, véi. E aí, galeras, aqui quem fala é o Panda. E senhores e senhoritas, bem-vindos ao meu canal. E galera, perdão aí a todo mundo que tava esperando vídeo, mais vídeo essa semana e tudo mais. Galera, eu tô muito enrolado com a minha faculdade, então eu não tô tendo tempo direito pra gravar vídeo. O tempo que eu tô tendo é esse aqui, que foi justamente no mesmo dia que vai sair esse vídeo. Então eu tenho que gravar bem rapidinho aqui, por isso que eu já tô embrasando aqui, ó. Já vamos falar com o Trunks aqui de uma vez. Ele falou que o nível recomendado é 35. Antes de começar, eu quero dar uma aumentada no volume. Deixa eu ir aqui em opções, definição do jogo. Acho que... é, vou botar no máximo aqui a voz deles. Com medo da voz deles não ficar tão baixa e tô com medo de ficar alto agora também. Mas enfim, bora lá, vamos falar com ele. A Kaioshin do Tempo nos convocou por algum motivo. Você quer ir ou prefere treinar primeiro? Vamos sair agora. Será que vai rolar um encontro com o Majin Buu agora? Ou vai ser alguma coisa da história do próprio Xenoverse? Vamos ver aí. Vamos lá. Ah, não... Ah, o que é isso? É isso aí? Então, eu vou te dar um prazer em um dia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei se não. Não sei se... Não sei se... É um prazeroso. Eu não sei se... É uma coisa que você quer dizer. É... É isso aí? Então, você não estava falando. Você quer dizer que isso é seu tempo. Isso é um plano de energia. Quando a energia se aquece, a história de uma história de energia. É uma coisa que eu tenho. É a minha praia! Estão preparadas para fazer uma ponte? Eu também me sou alguém para fazer um monte de ponte para fazer uma ponte de ponte. É? Estou a ver que você não tem que dar uma ponte de ponte de ponte? É? É! Estou comprando um ponte de ponte de ponte? É! Estou gostando de fazer isso, mas... Estou muito bom se... É assim? Então, não é difícil. Vamos lá, todos os partidos. Você ainda não vai embora. Sim, sim. Você não vai embora, mas... Você não vai embora. Sim... Este é o... O artigo... E caramba, olha o Broly ali atrás, véi. Fácil. 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 Eu posso ter um pouco de energia que o seu poder mais acelerado. Claro, eu sou mais um pouco mais acelerado. Mas por que? Eu tenho um pouco de queimado. Eu tenho um poder de ver com os dois. Esse homem também é assim. Mas, quando você estava pegando o valor do seu valor, ele estava sempre mais forte. E com o que a produção do seu valor do seu valor, ele estava mais forte. Mas, quando você estava no tempo, ele estava mais forte. Míra, você estava bem quando estava no dia. Você também estava quando estava no dia de glória. Saia do caminho Batalha de vida ou morte Reduza certa quantidade de vida de Majin Bu Olha só Majin Bu então mesmo PV do jogador esgotado Eu não sei se a gente vai ter que lutar contra o Olha só O Broly Exatamente Isso que eu ia falar Então a gente vai ter que lutar contra o Broly E então mais Ih rapaz Eu espero que ele não acerte o Goku Ah a gente vai poder combar gostoso no Broly O bom de personagem grande É que é sempre bastante espaço Pra bater Então a gente sempre Tem muito espaço Se a gente acertar em qualquer lugar A gente consegue acertar ele Dá uma dele cortada aqui Olha ele cortou também Eu tenho mais vigor que você Vamos bater nele Jogar ele pra cima Olha Pra quem tá recomendando Nível 35 Aqui na real Tá bem fácil Ih o Goku rodou O Vegeta O Vegeta fez ele rodar Mas eu acho que é É de acordo com a história Isso mesmo Ah eu gastei errado A energia Esse chute que eu dou pra cima Ele é um especial Tipo um Kamehameha Que eu dou pra cima Beleza Enquanto o Vegeta Derrota o Majin Buu A gente vai ter que derrotar O Broly O Broly Acho que vai ser rapidinho De derrotar o Broly Na real Mas com certeza O Majin Buu Vai derrotar o Vegeta Porque é questão de história Na história O Majin Buu O Vegeta se explode Boa Aí pronto Derrotamos o Broly Vamos carregar o Kiki Vamos atrás do Se bem que Aí ó Ih rapaz Ele foi controlado Ah meu Deus Puta Ele me pegou muito esprevenido Eu não sabia que ele ia começar Batendo assim Já não Ai desgraçado Fica perto aqui Não Vegeta Não atrapalha o combo não Boa Não atrapalha Vegeta Não atrapalha Ai que maldito Atrapalhou Puta Vegeta Aí não né Ah beleza A gente tá cheio de vigor Qualquer coisa A gente teleporta também Caraca Vegeta Deixa de ser um animal Cara Vamos jogar ele pra baixo Então o Kamehameha Nele Aí errei Ai meu Deus Errou Palhaço Quando rola Essas animações É porque eles vão dar Uns especiais Muito fortes Vamos derrota 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 Vamos bater nele aqui Ai ele me transformou Em chocolate Ai caramba A gente tem que voltar Voltar ao normal Beleza Voltar ao normal Hora de ir pra casa Tchau tchau Ir pra casa rapaz Vai te arregaçar Na mão aqui O Vegeta não vai precisar Nem de se explodir Pra te derrotar Já tá rodando já Aí ó Cara isso aqui é muito bom De verdade Se você tiver de posses Pro inimigo Você aperta um botão Aqui ó Você dá o espaço E clique Aí ó Beleza Finalizamos Agora o Vegeta Vai se Explodir Não é mesmo Vamos ver qual que foi A nossa explodação B Tá bom Aí até o Pama Aí ó PAPA FRANKS BRUVA BRUVA MARMA OU MECHO Eh OU MECHO OU MAI O que é isso, pai? Deixe-me. É muito triste. Você está feliz, Trax. Você pode me levar de longe de longe. Você está rápido. Você está em casa, Piccolo. Eu já entendi o meu caminho. É claro! É isso? Isso é o primeiro lugar que eu quero fazer para mim. Eu não tenho medo de me matar. Eu não posso voltar a você. Eu não posso te dar uma vez. Eu não posso te dar uma vez. Que isso! Maneiraça essa animação! E voltamos! Mas, não há tempo de agradecer! A história ainda tem... Espera! O que? Não há tempo! Mas acho que é um tempo suficiente para vocês lerem, né? Talvez não para eles terminarem as falas, porque algumas pessoas estão falando muito devagar. Obrigado! O pai é meu. Eu não posso ter perdido! Mas, tudo bem! Obrigado! Agora, relaxe o meu corpo! Vou deixar só o Majin Buu aí, por enquanto. Então é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram, deixa aquele like! Se inscreve aí no canal! E divulga para os seus amigos para ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso! Valeu e falou!